Olá, sejam muito bem-vindos a mais um bloco de português para o segundo ano aqui no nosso estudo em casa. Eu sou a professora Isa e vou estar a acompanhar-te. Prontinho, prontinha, todos prontos para começarmos? Sim? Bem, eu ia perguntar pelos sorrisos, mas estou a ver sorrisos tão fabulosos desse lado que nem vou perguntar. Vamos aproveitar os nossos sorrisos e vamos já começar aqui a conhecer o nosso plano. Hoje vamos praticar um pouco de escrita, escrita criativa. Vou apresentar-te uma outra forma de nós podermos trabalhar e de termos ideias para escrever um texto narrativo. E claro, eu gosto sempre de vos trazer alguns recertos de algumas histórias e de alguns livros que eu conheço e que gosto muito e gosto de vos apresentar. Ora, e hoje vou trazer-vos um crocodilo que não gostava de água. A sério, não gostava, mas nós depois vamos descobrir no final porquê que este crocodilo não gostava de água. E depois vamos conversar um pouco sobre ele. E agora, adultos, jovens, jovens adultos, nós nunca nos esquecemos de vós aqui no nosso bloco. E em termos de aprendizagens essenciais, mobilizamos os domínios da oralidade, da leitura, da educação literária e, claro, se vamos escrever, a escrita para os nossos jovens. Vamos confirmar o nosso material? Sim? Eu hoje vou pedir-vos uma coisa que não é habitual ou que não peço sempre. Vamos então confirmar. Temos o nosso lápis bem enceado? Muito bem. A borracha, a nossa folha ou o nosso caderno e desta vez vou pedir-te que tenhas o quê? O dicionário. Sempre que nós escrevemos, devemos ter o quê por perto? Um dicionário. Porquê? Nós não conhecemos todos os vocábulos, todo o vocabulário, todas as palavras. Se temos um dicionário por perto, ajuda-nos o quê? A saber o que querem dizer as palavras e também a escrevê-las com correção ortográfica. Sim? Então, prontos para começarmos a escrever, fazer uma atividade escrita? Sim? Então, vou então começar por vos convidar e conhecerem esta professora que nos vai aqui mostrar e dar algumas pistas para a nossa primeira missão. Está bem? Então, vamos conhecer estas pistas, que eu acho que vamos ser quase agentes secretos hoje. Olá. Neste vídeo vamos construir um texto narrativo. Mas o que é isto? Olá. A tua missão, caso aceites, é decifrar o mistério do tesouro que Manuel Estrelinha e seus amigos tanto procuraram. Estas são as pistas. Uma fotografia onde podemos ver Manuel Estrelinha e duas amigas suas, a Joana e a Rita. No verso da fotografia, lê-se, verão 2015, um bigode falso. Este pedaço de papel, com a mensagem, não cheires mais perto. São verás de longe, com a pureza do coração. Esta picareta, encontrada perto da entrada da parte subterrânea do Museu da Tortuga. Esta mensagem, autodestruir-se há em cinco segundos. Bem, vamos lá então. A nossa missão é reconstituir os passos dos intervenientes e descobrir o local exato onde se esconde o tesouro. Vamos relembrar as pistas. A primeira, a fotografia. Em segundo lugar, o bigode falso. Depois temos o pedaço de papel com a mensagem não cheges mais perto, só o verás de longe, com a pureza do coração. E por fim, mas não menos importante, temos a picareta. Achas, consegues criar uma história com sentido a partir destas pistas? Seguindo a ordem das pistas, só temos de completar com alguma imaginação a informação que nos falta e escrever a história de Manuel Estrelinha. E é isso mesmo que nós vamos fazer já de seguida. Para escrevermos, temos que ter sempre o quê? Ou devemos ter o quê? Um plano. Exatamente, um plano. E é isso que vamos começar por fazer. Com as pistas que nos foram dadas a conhecer, vamos começar a preencher o nosso plano. Quando chegarmos ao onde, vou-vos contar uma pequena curiosidade. Ora, quando nós tínhamos algum elemento que nos dissesse quando se estava a passar a nossa história? No verso da fotografia estava escrito verão de 2015. Portanto, sabemos quando se iria passar a nossa história. Quem? Quem seriam os protagonistas? Conheciam-nos também onde? Na fotografia. Recordam-se quem eram eles? O Manuel Estrelinha e as suas amigas, a Joana e a Rita. Agora, o quê? Qual seria a missão? O que tinham eles que completar? O que teriam eles que fazer? Procurar um tesouro. E onde? Ora, o onde que nos é indicado é Museu de la Tortuga e eu não sabia onde era. Não fui buscar esta informação ao dicionário, mas tive que ir pesquisar num atlas e numa enciclopédia para depois, quando construísse aqui convosco o texto, estarmos a ser minimamente corretos. Ora, muitas vezes isto pode-vos acontecer, vocês querem escrever sobre algum assunto, algum lugar que vocês não conhecem muito bem e para isso devem o quê? Ou ter alguém a quem possam perguntar informações sobre esse local ou esse país, ou então o quê? Ter por perto e saber utilizar os meios para poder fazer uma pesquisa. E olhem, eu descobri que o Museu de la Tortuga é em Espanha, aqui no nosso país, vizinho. Está-nos aqui a faltar qualquer coisa, o quê? No nosso plano. Ora, está-nos a faltar o como. Como será que nós vamos conseguir o quê? Cumprir a nossa missão. E também tínhamos, naquele pequeno vídeo, em algumas das pistas, alguns elementos que nos podem ajudar. Então, com o auxílio das amigas, do Manuel, com o seu bigode falso e da pista que eles encontravam num pedaço de papel, não chegues mais perto, só o verás de longe com a pureza do coração e no final aparecia-nos lá um objeto, que era o quê? Uma picareta. Ora, um objeto assim, não muito usual, não era. É verdade. Então, o que tínhamos que fazer a seguir? Tínhamos completado o nosso plano, com todas as informações, ou seja, com todas as pistas que tínhamos recebido anteriormente. O que tínhamos que fazer? Começar a construir o nosso texto. Vamos aqui ver, vamos aqui conhecer esta forma que eu organizei estas informações? Pode ser? Primeira coisa que te vou apontar, quando começamos a escrever, temos sempre que fazer o quê? Temos que iniciar com parágrafos. Muito bem. E todos os elementos têm que fazer sentido e têm que estar organizados por uma ordem, correto? E para isso, o nosso plano. Digam, é ou não é uma grande ajuda? É uma grande ajuda. Vamos então conhecer. No verão de 2015, e aqui estávamos o quê? A utilizar o ano se passava à nossa história, Manoel Estrelinha foi de férias com os seus pais e amigas para Espanha. As suas amigas, a Rita e a Joana, gostavam muito de museus e monumentos. Numa das suas visitas ao Museu de La Tortuga, encontraram uma mensagem junto à exposição dos tubarões. Mas, não chegues mais perto, só o verás com a pureza do coração. Ora, há aqui algumas informações que nós não tínhamos o quê? Naquelas pistas iniciais. E que são fruto do quê? Daquela pesquisa que nós tínhamos e de fazer anteriormente. Muito bem. E já temos aqui todos aqueles elementos que conhecemos anteriormente, escritos o quê? Por uma ordem. Ora, chegamos a este momento em que elas encontram o quê? Na junto da exposição dos tubarões, dentro do museu, uma daquelas pistas. Mas ainda nos falta o quê? Olha, o bigode ainda não usámos, pois não? A picareta também não. Portanto, ainda temos aqui que arranjar o quê? Mais aspectos para cumprir a missão, que era encontrar o tesouro. E continuávamos assim. Quando chegaram ao hotel, contaram ao Manuel. Juntos, decidiram voltar ao museu depois de muito pesquisar. Para não serem reconhecidos e parecerem mais velhos, o Manuel colocou o seu bigode falso. E a Joana e a Rita vestiram roupas das suas mães. Ora, e aqui já nos surge o quê? O nosso bigode. Eles queriam parecer o quê? Mais velhos do que eram na realidade. Estavam a seguir muito a sério a sua missão. Toda a tarde procuraram, ou seja, quando estavam no museu, estiveram a procurar. E, já cansados e prestes a desistir, no jardim encontraram uma picareta junto a uma estátua. Com a picareta, escavaram e descobriram uma passagem secreta que se iluminou com os raios de sol. Lá dentro, encontraram um baú que era tão pesado que foi preciso pedir ajuda aos seus pais. Ou seja, utilizámos todas as pistas e conseguimos construir, com a ajuda do nosso plano, construir o quê? Um texto em que vamos o quê? Completar todos os passos. Muito bem. E assim ficava por aqui a nossa história. Agora, digam, será que uma pessoa diferente, com as mesmas pistas, por exemplo, a professora que nos apresentou inicialmente esta missão, será que escreveria um texto diferente? Sim. E é isso que vamos ver agora. Ai, estava a me esquecer desta parte que é tão importante. Então, quando escrevemos um texto, nós temos que o avaliar. E eu estava a me esquecer desta parte. Vamos avaliar o nosso texto. Ora, que elementos íamos avaliar? Íamos avaliar se o meu texto respeita o tema proposto. E então? Cumpria? Sim. O meu texto contém as ideias propostas na planificação. Também estava de acordo, correto? Também posso ficar com uma carinha sorridente. Assinalei os parágrafos corretamente. E então? A professora assinalou bem os parágrafos. Então, podemos voltar a ficar com uma carinha sorridente. E por fim? Escrevi sem erros ortográficos e usei vocabulário adequado. Também estive bem nesta parte? Então, olhem. Quatro parâmetros para nós que avaliarmos o nosso texto e quatro carinhas sorridentes. Portanto, eu e vocês desse lado estamos de parabéns. Vamos agora voltar, então, a conhecer como iria, como iria o quê? Ser escrita por outra pessoa, de acordo com as mesmas pistas, tudo certinho. Ora, o que vamos fazer? Até para nos ajudar, caso vocês tenham estado a tirar algumas notas, vamos iniciar, vamos ver o vídeo todo, conhecer as pistas, tudo certinho e estar muito atentos à forma como foi escrita a história e tentar perceber se temos ali muitas ou poucas diferenças. Pode ser? Então, vamos lá. Olá, neste vídeo vamos construir um texto narrativo. Mas o que é isto? Olá, a tua missão, caso a aceites, é decifrar o mistério do tesouro que Manuel Estrelinha e seus amigos tanto procuraram. Estas são as pistas. Uma fotografia onde podemos ver o Manuel Estrelinha e duas amigas suas, a Joana e a Rita. No verso da fotografia, lê-se, verão 2015. Um bigode falso. Este pedaço de papel, com a mensagem, não sejas mais perto. Solverás de longe com a pureza do coração. Esta picareta, encontrada perto da entrada da parte subterrânea do Museu de La Tortuga. Esta mensagem, autodestruir-se-á em 5 segundos. Bem, vamos lá então. A nossa missão é reconstituir os passos dos intervenientes e descobrir o local exato onde se esconde o tesouro. Vamos relembrar as pistas. A primeira, a fotografia. Em segundo lugar, o bigode falso. Depois temos o pedaço de papel com a mensagem, não chegas mais perto, só verás de longe com a pureza do coração. E por fim, mas não menos importante, temos a picareta. Achas que consegues criar uma história com sentido a partir destas pistas? Mas, seguindo a ordem das pistas, só temos de completar com alguma imaginação a informação que nos falta e escrever a história de Manuel Estrelinha, um texto narrativo. Sabemos quem são os intervenientes principais. Temos Manuel Estrelinha, o protagonista da nossa história, a Joana e a Rita, ambas suas amigas. E é por aqui mesmo que vamos começar. Apresentamos as personagens. O primeiro parágrafo da nossa história poderia então ser. Manuel, um jovem de 14 anos, andava sempre com a cabeça na lua. Sonhava em viver uma grande aventura, como aquelas que lê nos livros. Um dia, a aventura chegou, na forma de férias no sul de Espanha. E foi no verão de 2015 que tudo aconteceu. Foram com ele duas amigas suas. A Joana, excelente aluna em ciências, e a Rita, mais vocacionada para a literatura. Repara que já temos uma situação inicial. Mas o que é que aconteceu depois? O que é que transformou as férias na procura de um tesouro? Aqui entra a segunda pista. O bigode. Continuamos com o segundo parágrafo. Manuel Estrelinha, sempre desejoso de uma aventura, costumava usar um bigode falso de vez em quando. Dizia que o fazia parecer mais velho e, por isso, conseguia mover-se no meio dos adultos e ouvir conversas de forma discreta. Até que ouvi o diálogo que mudou a sua vida no bar do hotel. Já te disse que é verdade. O meu primo viu o mapa. Mais um crente. Se assim fosse o Museu de Lá Tortuga, estaria cheio de cacelos tesouros. Rasga-me-se o papel. Repara como introduzimos um acontecimento desencadeador da ação. Neste caso, trata-se de um diálogo que vai lançar as personagens na sua aventura. Vamos agora lembrar-nos da terceira pista. O pedaço de papel com a mensagem. Podíamos, então, continuar a desenvolver a ação com este terceiro parágrafo. Manuel Chilinha correu escadas acima até o quarto onde estava hospedado e contou o que ouviu às suas amigas. A Joana pôs-se logo a efetuar cálculos. E a Rita lembrou-se de histórias de piratas e tesouros escondidos que tinha lido. Na tentativa de ter alguma ideia, Manuel tratava de cifrar a mensagem contida naquele papel rasgado, deixado no bar. Não chegues mais perto, só o verás de longe com a pureza de coração. No dia seguinte, decidiram ir ao museu para investigar. Temos aqui, então, o nosso desenvolvimento. Vamos introduzir aqui o momento descritivo. O que é que te parece? Como é que era o museu? O Museu de Lata-Hortuga ficava nos arredores da cidade, num palácio antigo, no meio de um belo jardim, de onde se conseguia ver o mar. Falta-nos uma pista, lembras-te? Pois é, a picareta. Vamos usá-la na conclusão da nossa história, que poderia ser assim. Com a perspicácia da Joana, a sabedoria da Rita e a coragem do Manuel, rapidamente se fez luz na passagem mais sombria do museu. O piso subterrâneo tinha ligação com o mar e conduziu os nossos aventureiros a uma gruta. Aí, eles viram um lugar de tesouro, indicado por um raio de sol, e não podiam ter ficado mais felizes. Com a ajuda de uma picareta, conseguiram entrar na câmara do tesouro. O grupo de amigos não encontrou nada, mas riu às gargalhadas. Afinal, o maior tesouro era a sua amizade. Esta foi a nossa conclusão. Que tal? Bem, conseguimos. Missão cumprida. Escrevemos um texto narrativo a partir de diferentes pistas e descobrimos o tesouro. Agora, lupa na mão e há que rever o texto que escreveste. Atenta na estrutura, no vocabulário e na correção linguística para garantir que tudo está como deve. E agora? Largas à tua imaginação, junta objetos, fotografias, mensagens, imagina, histórias à sua volta. Vais ver que se o fizeres, torna-se cada vez mais fácil escrever histórias. Boas missões. Boas missões. E eu vou já dar continuidade aqui, dando-te a ti uma missão, em forma de desafio de escrita. Ora, o que te peço então? Peço-te que escrevas a conclusão deste texto, que o avalies e, porque não, que o melhores. Agora, tu podes pensar assim, mas eu, se calhar, gostava também de experimentar, utilizando, com o recurso destas pistas que tínhamos aqui, fazer eu a minha própria história. Ora, eu digo-te já que acho que fazes muito bem e esse desafio fica cinco estrelas e eu tenho certeza que entregue em excelentes mãos. Como já escrevemos e já fizemos o quê? Uma avaliação do nosso texto, vemos o quê? Que, utilizando as mesmas pistas, os mesmos objetos, podemos construir histórias o quê? Bastante diferentes, conseguindo sempre cumprir aqueles objetivos e escrevendo um texto com uma boa estrutura. Agora, posso, se calhar, dar-te a conhecer o meu amigo, aquele crocodilo de que vos falo no início que não gostava de água. Recordam-se? Então, prontos para conhecer este amigo, este crocodilo que não gostava de água? Sim? Ótimo. Então, vamos conhecê-lo e vamos descobrir que peripécias estas que se preocupasse a um crocodilo que não gosta de água. Crocodilo que não gostava de água. Era uma vez um pequeno crocodilo. Este pequeno crocodilo não gostava de água. O que ele mais queria era brincar com os seus irmãos e irmãs. Mas eles estavam demasiado ocupados com o clube de natação. E este pequeno crocodilo não gostava do clube de natação. O que ele gostava mesmo era de trepar às árvores. Mas mais ninguém gostava. Era tão triste não ter com quem brincar. Por isso, o pequeno crocodilo tomou uma decisão. Tinha poupado dinheiro da fada dos dentes e sabia exatamente o que comprar com aquelas moedas. No dia seguinte, foi com a sua boia nova para dentro de água. Hoje, ia brincar com os seus irmãos e irmãs. Mas não conseguia jogar à bola. Nem nadar debaixo de água. E embora subir para a prancha de saltos fosse divertido, ele pura e simplesmente não queria saltar. Mas também não queria estar sozinho. Por isso, decidiu tentar uma última vez. Um, dois, dois e meio, três. Splash! Socorro! Este pequeno crocodilo odiava mesmo a água. Era fria, molhada e só o fazia passar vergonhas. Mas um dia, aconteceu uma coisa estranha. Sentiu uma comichão no nariz. A comichão cresceu, cresceu e cresceu até que... Aaaaaaah! Tchim! Este pequeno crocodilo não gostava de água porque ele era tudo menos um crocodilo. Ele era um dragão. E este pequeno dragão não nasceu para nadar. Nasceu para cuspir fogo para voar. Então, afinal, o nosso crocodilo, que não era um crocodilo, mas sim um dragão, tinha motivos para não gostar de água, não era? Ora, nós normalmente costumamos conversar um pouco para fazer um resumo acerca da história, do texto que estivemos a conhecer. desta vez vou-te apresentar uma outra forma de tu poderes resumir as informações principais e que te pode depois ajudar ou a reescrever o texto ou então o quê? A poder utilizar estas informações para responder a perguntas de interpretação. Vamos então ver este plano. O plano da história. Ora, como começa a nossa história? Era uma vez um pequeno crocodilo. que não gostava de água. Sentia-se triste porque não podia brincar com os irmãos. Um dia resolveu e é aqui neste momento que ele resolve o quê? Arranjar uma forma de ter o quê? De tentar arranjar uma solução para o seu problema. E o que vai acontecer? Ele decide comprar uma boia e saltar para a água. Coitadinho. Ia-se afogando. Não foi? Certo dia descobriu que afinal havia um motivo para ele não gostar de água. Então e qual era o motivo? É que ele era um dragão e os dragões não gostam de água. Gostam o quê? De cuspir fogo e de voar. Muito bem. Aqui tínhamos de uma forma muito resumida com este esquema com este plano o quê? Todas as informações essenciais. Claro, vocês dizem mas professora dizes que ele se sentia triste mas não está no plano o motivo pelo qual ele se sentia triste. É verdade, tem a razão. Se calhar seria o quê? Um elemento que poderíamos o quê? juntar a este nosso plano. Por isso, olhem, deixo-vos também este desafio se vocês quiserem aceitar o quê? Aproveitem este plano e podem o quê? Melhorá-lo. Agora, eu disse que este plano nos podia ajudar a responder a perguntas de interpretação. Vamos pôr à prova esta informação que te estou a dar? Sim? Então, vamos então tentar perceber se realmente nos ajuda ou não. E, aqui esta questão simples. a personagem principal do texto era... E então, vamos ver as nossas, conhecer as nossas opções. Um jacaré, um crocodilo ou um dragão que pensava ser um crocodilo. Ora, e qual é a resposta? Era um dragão que pensava ser um crocodilo. Se nós tivéssemos o nosso plano, aquele que estivemos a conhecer anteriormente por perto com aquele esquema, tínhamos o quê? A resposta logo no último quê? No último elemento, no último passo. E seria muito fácil nós chegarmos o quê? À resposta desta questão. Se calhar, colocávamos só mais uma à prova. Pode ser? Para poder brincar com os irmãos, ele comprou. e agora, o que comprou o nosso crocodilo, que afinal era um dragão? Uma boia, um colchão insuflável ou uma touca de natação? Se calhar comprou uma touca de natação. Não. Então, ele comprou uma boia. Mesmo assim, teve ali algum azar. Ora, com o plano que nós estivemos a conhecer, tínhamos o quê? Outras hipóteses, não era? Claro que, e como eu já vos disse, podíamos sempre completá-lo. Muito bem. Então, já que estamos a chegar ao final do bloco, vamos fazer aqui o nosso resumo. Estivemos a escrever com recurso a pistas e fizemos a leitura e a interpretação do texto O crocodilo que não gostava de água de Gema Merino. e muitas missões, agentes secretos. Conhecemos um crocodilo que era um dragão e eu vou deixar-vos. Espero por vós no próximo bloco. Não se esqueçam de sorrir e de fazer alguém sorrir. Até ao próximo bloco.